o jesuizinho meu deus está procurando um ar fresco para se refrescar nesse calor do meio dia aí era por volta de 11 e meia a 12 horas da tarde a temperatura chega até os 38 graus é muito quente ele está procurando uma sombra debaixo das folhas para se refrescar aqui a gente conhece como tico tico mas é mais conhecido como jesuizinho meu deus que o canto dele canta igual falando a palavra de jesus jesuizinho meu deus deus a vizinha muito linda aqui nossa região e enquanto o gavião canta apareceu esse João Bobo aí a gente conhece ele aqui como João Bobo eu não sei outra região né tem vários nomes específicos para cada região e essa aqui é uma andorinha tá um pouco distante por isso que a imagem assim ficou meia torra ela fez um ninho em cima desse tronco aí ó e esse tronco está sob a água tá pessoal dentro de uma barragem olha só onde ela fez um ninho ela tá só curiando aí por fora não dá para ver muito bem mais que ficou longe mas é uma andorinha E aí vemos a linda galinha d'água na beira da barragem olha só ela enfia a cabeça dentro da água para catalismas pequenos invertebrados e até peixes aí tá outra outra aí ó são aves muito pintariscas se ela para sentir qualquer perigo elas correm para dentro do mato aí ela tava bem tranquila que eu tava bem distante delas consegui gravar essa aí começou a nadar ó e elas são excelentes nadadores e corredoras também viu e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aqui o Teu estava tomando água Quando ele sentiu minha presença Ele saiu vazado para dentro do mato Nem esperou eu gravar Mas deu para me gravar um pouquinho Uma imagem muito bonita dele Um liso do Teu, o Teju Aqui o pequeno Beija-Flu Tentando tomar água em pleno ar Ele foi rápido Baixou e saiu E o gavião está só cantando ao redor Não deu para me pegar a imagem muito boa dele Tomando água, ele chega rápido E sai Asas dele batem cerca de 100 vezes por segundo Uma avizinha muito rápida No bater de asas E eu achei interessante esse resíduo Foi esse filhote de galinha d'água Quando ele sentiu minha presença Eles tentaram mergulhar dentro da água Mas só que ele não conseguia Por causa que a plumagem dele não absorve água Pode ver que parece um pantufinha fofa Aí eles tentam mergulhar Mas não conseguem O que a plumagem não deixa Essa aqui a gente conhece como rolinha branca Mas em cada região tem um nome diferente É uma ave muito linda A plumagem dela é branca Aparente da rolinha caldefeijão Rolinha asa pintada Da juriti, da asa branca Das pombas Tem várias espécies diferentes E dá tudo da mesma família É tudo parecido Só muda o tamanho E a cor da plumagem E aqui Para quem não sabe É as sirenes da gatinha Eu falo sirene porque Quando elas presentem algum perigo Elas começam a cantar E todo tipo de animal que está ao redor Já fica alerta Então aqui eu conheço Essa ave como A ave sirene Mas o nome dela É tetéu Queroquero Tentém Uma avezinha muito linda Aqui é uma garrincha da caatinga Consegui registrar Ela entre as galhas Caçando alimento Com certeza está pegando Para levar para o seu ninho Para os filhotes Olha só como ela tem agilidade De pular de galho em galho E aqui é o calango da caatinga Ele ficou me observando Ficou imóvel Para parecer camuflado Mas eu percebi ele Olha só como ele se camufla A cor dele parece a cor da irmã cambira E a cor do chão A cabeça dele Se ele ficar imóvel Ele fica camuflado Mas só que eu já tinha visto ele Ele não passou despercebido Esses são os pernilombos Aves parentes das Tenténs Queroqueros Das Jassanã Das Saracuras Uma aparência Interessante deles É que essas canelas deles Estão enormes Isso aí ele usa para Andar sobre a água Em superfícies fundas Diferente de outras aves Que tem as canelas pequenas Nessa cena Os Quero Quero Tetel Repousando na beira da água Procurando um ar fresco E se refrescando também Tomando água Estão todas tranquilas Não tem ameaça por perto Ela fica assim Quando tem alguma coisa que ameaça Alguma raposa Algum cachorro Alguma coisa que ameaça E ela começa a alarmar Cantar Saia voando E se tiver filhote por perto É que elas são valentes mesmo Elas botam em cima Até de gente Viu pessoal Essas aves são temidas E aqui novamente Os filhotes da galinha d'água Eles sigam insistindo Em mergulhar Mas não conseguem Por causa da plumagem dele A plumagem que eu falei É as penas As penas dele são bem fofas E não absorvem água Ele tenta Tenta mergulhar Mas as penas não deixam Fazem ele boiar O coitado fica agoniado Querendo mergulhar Mas não sai do canto Isso aí é uma defesa deles Que é pra fugir Dos predadores E aqui temos um casal De coruja buraqueira Mais conhecida como caburé Caburé de ovo Olha só como está Um tranquilo Eles estão me observando Eu estou de longe Mas eles estão me vendo Qualquer movimento aí Suspeito Eles acabam a voando Um entra pra dentro do buraco E o outro Fica do lado de fora Só observando Qualquer perigo Eles cantam E esse foi mais um vídeo Pessoal Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E para terminar o vídeo Fiquem com essa linda imagem Da nossa lua Fiquem com essa linda Fiquem com essa linda